A CIDADE NO BRASIL Apontar exatamente para este sinal E primeiro o gatilho A CIDADE NO BRASIL E estamos de volta, sim senhor? Num minuto paramos E no próximo andamos Espera para veres o que escondem as curvas E volto a ver-te no final destas trevas Atira! Oh não! É melhor recarregar-se A CIDADE NO BRASIL Tristamente, rapaz! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que és capaz Acredito em ti A CIDADE NO BRASIL Arrasa com eles! Arrasa com eles! Wow, 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 wow! Continua a cinco, vai! A CIDADE NO BRASIL Costumavam vir de longe Para ver o nosso circo de horrores Mundialmente famoso Já ouviste aquela história Do tipo que ficou completamente preso Num carrocel? Nem o óleo dos cavalos o conseguiu ajudar Ok, ok, estamos só a aquecer É só o aquecimento A CIDADE NO BRASIL BOOM! Tu me caraças! Vai, xa-te! Vai, xa-te! Vai, xa-te! Vai, xa-te! Há dias em que estamos totalmente irreconhecíveis, não é? Foi bom conhecerte, puto Vamos lá, vamos lá! Não, 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 não. Parece que estamos no trilho errado Chegamos ao antigo comboio fantasma Avança com cuidado Avança com cuidado Avança com cuidado Avança com cuidado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.